Que pessoa que gosta de arrumar problema, né? Falou de problema, é comigo mesmo. Estamos aqui de volta no Truckers of Europe e conforme o prometido, vamos transportar a carga mais pesada do jogo. 128 toneladas de puro, problema e periculosidade. Só que pra poder adicionar um pouquinho mais de desafio a esse transporte, vou comprar aqui outro Scania, porém 4x2. Basicamente só vai ter um eixo de tração, ao invés aqui de 3, meu parceiro, que é propriamente pra transportar a carga pesada. Será que ele vai conseguir, cara? Pelo que eu vi aqui, coloquei um motorzinho de 730 HP, caixinha de velocidade, vou colocar essa última aqui, própria aí pra poder puxar carga pesada e vamos ver o que vai dar, meu parceiro. Já vai deixando o like aí e comente aí os problemas, se vocês acham que isso vai dar problema. O bom é que o jogo ele já faz isso, ó, já me spawna aqui no meio do nada. Ó, eu não tô dentro de cidade nenhuma, velho. Tá, vamos tentar arrumar um emprego aqui, ó. Deixa eu abrir o menu, fecha isso daqui, arrume um emprego, ó. Ó, já apareceu aqui, de Praga pra Nuremberg. Será que Nuremberg foi uma cidade que eu já fui, cara? Eu acho que não, né? Eu quero explorar cidades novas, mano. Aí, deu tudo certo. Ó, eu fui assistir os meus vídeos antigos ali de truckers, né? Pra ver se eu já havia ido a cidade de Nuremberg. Pelo que eu vi, não. Não fui. Então, ó, a gente pega a carguinha e testa, né? Se o caminhão vai ter força o suficiente pra puxar, mano. O ideal seria que ele tivesse mais eixos na traseira, né, mano? Mas, né, o desafio é esse, né, cara? O desafio tá aí, vamos ver se a gente vai conseguir, ó. A empresinha tá ali na frente. Cara, essa cidade aqui não parece aquela cidade que eu comecei? A cidade de... de Lins? Ou é Praga? Eu tenho sensação que essa daqui foi a cidade que eu comecei, cara. O primeiro vídeo. Ai, velho, 128 toneladas, ó. O esquema dessa viagem é não ter ladeira, mano. Se tiver ladeira, eu acho que não vai dar conta, não, ó. Engata a rézinha aqui. Calmou, em direita. Aqui você tem que tá alinhadinho, senão não engata. Calmou. Um pouquinho pra frente. Dá aquela rézinha. Agora vai engatar, ó. Aí, deu certo. Vamos colocar em primeira pessoa. Ó, não. Só dá um liga nisso, fi. Olha o tamanho da carga. Olha isso. Ela não é do tamanho daquela... Daquela pá, né? Daqueles rotores lá das turbinas eólicas. Mas em relação a peso, ó. Meu Deus do céu. Olha o tanto que o caminhão dá aquela envergada, fi. Olha isso. Ó. Caramba, isso daqui vai dar muito B.O., mano. 730 HP, mas, ó. Eu não sei se vai... Ah, beleza. E começa a chover ainda. Obrigado, viu, mundo. Será que o mundo tá conspirando contra mim, ó? Pelo amor de Deus, cara. Vamos acender o farol baixo aqui, ó. Nossa, o caminhão tá deslizando, cara. Galera, não vai dar. Já percebi, não vai dar, mano. Olha isso. Eu tô fazendo drift, cara. Precisa de mais eixos, velho. Tá, vamos ver até onde a gente consegue chegar, ó. Esse barulho, eu não sei se é a chuva ou se tá arrastando alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui do lado de fora. Eu acho que é a chuva mesmo, ó. Tem mais um recurso pra usar, ó. Esse daqui, ó. Power Mode, mano. O caminhão fica mais forte. Ah, tem como a gente trancar também o diferencial, ó. Eu acho que eu vou fazer isso, mano. Deixa eu parar aqui pra ver. Acho que nem precisava parar, ó. Será que agora vai? Tá indo, galera. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. É como eu falei pra vocês. Só não pode ter ladeira. Isso daqui vai acabar em acidente, mano. Juro pra vocês, cara. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, ó. Quando eu viro o volante, o solavanco que dá, cara. A carga, ela não responde bem, ó. Ó, o negócio é essa subida, galera. Aqui, ó. É aqui, fi. Aqui é onde a gente não pode errar, mano. A gente não pode perder força aqui. Se perder força aqui, já era a nossa viagem. Meu Deus do céu. Calma, carguinha. Beleza. Subiu. Meu Deus do céu. Calma, caminhão. Ativa o piloto automático. 80 km por hora. Agora é só se manter. Eu acredito que não tenha, velho. Não tenha mais ladeiras agora. Não vai ter mais subida. Só que o caminhão não tem força pra andar mais do que isso, ó. Vou tentar botar 100 por hora aqui, fi. Só que o negócio é o risco, né, ó. Eu não sei se compensa o risco, fi. Calma. Comenta aí, ó. Vocês já conseguiram transportar esse vagão aqui com um caminhão desse, cara? 4 por 2 aí, velho. É difícil demais, ó. Sem contar que tá um temporal aqui, ó. Relâmpago pra todo lado, mano. Deixa eu colocar o... O... O limpador aqui um pouquinho mais rápido. Ai, 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 velho. É um problema que a gente arrumou, né? Eu tô tendo que fazer a curva aberta aqui pra eu não... É... Eu não virar muito, tá ligado? Pra de repente eu não perder o controle, ó. O ideal seria, né, reduzir a velocidade. Mas o negócio é... Eu vou perder o embalo? É esse que é meu pensamento. Ó, isso daqui não tinha antes, ó. Tem algumas áreas pra dormir agora na lateral das pistas. Isso daqui eu acho que veio na última atualização, ó. E eu lembro que tinha alguns locais de descanso também. Olha que bonita essa área. É... Que era só locais de descanso mesmo, tá ligado? É como se fosse um posto. E nesses locais que eram só locais de descanso, eles adicionaram um posto. E agora eles adicionaram esses locais que são só pra descanso. Deu pra entender? Mas o que eu tô ansioso mesmo. Ansioso demais. O que eu vi lá no Discord deles são as estradas de terra, mano. E pelo que eu vi, não são trajetos aí tão pequenos não, tá? São trajetos aí que vão ser bem legais pra gente poder fazer. Eu acredito que provavelmente eles vão adicionar algumas pedreiras. Algumas coisas aí, né, justamente pra gente botar o caminhão lá pra moer mesmo, filho. Pra ter problema pra transportar. Ó, tem uma leve subidinha aqui, mano. Já vamos tracionar tudo, ó. Força total aqui no caminhão. Eu tô sentindo falta de tráfego, velho. Também tá zerado o negócio. Ó como que vai ter tráfego, né, ó. O meu jogo, toda vez que eu abro aqui, ele reseta isso. Eu não sei por qual motivo, ó. 100 km por hora. A gente tá na subida, ó. Começou a perder potência. Essa daqui não é uma subida tão íngreme. Só que a gente também não pode ser bobo o suficiente pra perder o nosso embalo, ó. 80. Eita, lasqueira. 70. Eita, fi. 70 ali, ó. 65. Tá com o modo força ativo, ó. 60 km por hora. Vai, caminhãozola. Vai que é sua, fi. Tá aumentando a velô. Mano, palmas pro caminhão, cara. O bichão aqui tá tracionando, cara, na chuva, fi. Mayday, mayday, galera. Estamos em perigo. Olha a ladeira aqui. Essa daqui é mais inclinada, mano. É mais inclinada que a última. 130 km por hora. Vamos lá, GQ. Não é que ela é mais inclinada, ela é mais extensa, ó. Cara, isso aqui não é uma ladeira? Ó, tá perdendo velocidade. É uma ladeira assim, ó. 139. Ué? Lá de trás parecia uma ladeira? Eu acho que é uma mini ladeira. É aquilo lá, sei lá, mano. Eu acho que a distância dá essa falsa impressão. Eu achei que era uma ladeirona, velho. O jogo me enganou. Eu tô achando que a gente vai conseguir, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente já passou da metade do caminho, ó. Falta um terço da rota. Um terço da rota, cara. Eu acredito que não tenha mais nenhuma ladeira pra gente poder subir até lá, fi. Eu acho que, mano, a gente teve um pouco de sorte no trajeto. Se fosse, se a gente tivesse que fazer aquele rodoanel lá, no qual a gente passa embaixo da ponte e sobe, eu acho que esse caminhão não teria força pra subir, cara. Trancando o diferencial, ativando o power mode aqui. Eu, na minha opinião, eu acho que não subiria. Foi um pouco de sorte no trajeto aí, mas, né? Não vamos comemorar ainda. Não chegamos, ó. Deixa eu dar uma reduzida, velho, que tá perigando aqui na curva. 115, mano. Eu tô com medo na hora de ter que usar o freio também, fi. Eu tô com medo de não parar. Ué? O que aconteceu aqui? Acabou a pista? Que isso, bro? Meu Deus, que susto! Tá. Ó, a gente vai pegar a saídinha aqui pra direita, ó. Eita lasqueira. Será que vai ter alguma subida? A gente não pode perder o embalo, galera. Aqui, ó, subidona, velho. Vira, caminhão. Calma. Pé fundo. Pé fundo. 70 km por hora, ó. Essa curva aqui eu fiz no limite, cara. Foi o máximo que deu, ó. 60. Beleza. Vamos pegar a pista, ó. Já dá setinha aqui. É... Eu bati no quê, cara? Como que a minha carga foi parar ali? Vou fingir que não aconteceu nada. Aqui eu quero ver, ó. Saídinha pra Nuremberg. Setinha aqui. Negócio é que você vira uma vez, cara. O caminhão já fica doidão e ele vai virando mais, ó. Freiozinho até que tá funcionando bem. Só... Ó, ó o drift. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. Calma. Nossa, fi. Aqui deu bigode. Aqui deu muito bigode. Calma. Nossa, eu amassei... Eu amassei um carro de família ali, ó. Mano, o negócio... Não para, cara. A carga levou o caminhão. O peso dela foi... Levando assim, fi. Que isso? Um desafio bom pra fazer também seria... O caminhão mais fraco do jogo transportando aí a carga mais pesada. Que isso? Por que isso, Brasil? Cara, meu jogo tá bugando muito, velho. Vocês não tão entendendo. Vocês viram isso do nada, cara. Meu caminhão afundou no chão. Pô, eu até imaginei. Pô, bati no guard-rail. Só que eu tava longe, cara. Qual que é a explicação disso, velho? Deixa eu jogar pra essa... Oh! Calma. Jogar pra essa mão aqui que os caras tão passando com uma velocidade, ó. É, e o tempo não perdoou não, ó. Foi o tempo todo. Da hora que a gente saiu quase até aqui, mano. Só chuva, cara. Só chuva, ó. Só chuva, meu parceiro. Aí, ó. Aqui tá a empresa, ó. Desafio você que está assistindo aí Jogo Truckers. Caminhão 4x2. Pode colocar o caminhão no máximo. Transportar a carga mais pesada aqui. Ó o caminhão deslizando. Ó, que isso, cara. Calma aí, caminhão. Cara, eu não vou conseguir estacionar. Ó, tá deslizando muito aqui, ó. Calma. Calma, gente. Tem alguma coisa errada. Não é possível, mano. Não é possível o caminhão tá fazendo isso. Mano, não é possível, cara. Ó, não vira, velho. Mano, eu devia ter colocado pra estacionar automático. Ó, olha isso. Eu tô virando o volante e ele não vai, mano. Vai, caminhão. Eu acho que ele tava levantando muito a dianteira, ó. Por causa do peso, mano. Calma, aqui a gente vai ter... Ó lá, ó lá. Ele joga, velho. Mano, vai ser muito difícil estacionar isso. Calma. Calma que você é profissional. Vira e mexe a gente dá umas cagadas, ó. Calma. Meu Deus do céu, cara. Isso é muito... Ó, ó, ó. Vai ser impossível. Galera, não dá, velho. Tô virando o caminhão, ó. Agora que ele foi tracionar. Vamos ver se eu consigo acertar, ó. Joga bem pra direita. Ó. Você vira, velho. Ele vai junto, cara. Que que é isso, mano? Mano, é questão de honra estacionar isso aqui, velho. Ó lá. Vamos ver. Ó lá. Eu tô virando. Ele não tá articulando, ó. Eu vou ficar indo e voltando. Ó lá. Ó lá. Ó ele deslizando. Com a roda virada. Esquece, pai. Que que é isso, mano? Ou será que ele tá bugado mesmo? Será que ele tá... Será que é o caminhão, velho? Você viu que ele... Ó lá. Mano, eu tô achando que essa daqui tá... Essa área que tá fazendo o caminhão deslizar, se pá. É, talvez fosse a chuva. Sei lá, galera. Ó lá. Ó ele deslizando, ó. Tô virando e ele tá continuando reto, ó. Olha que bizarro. É como se a roda traseira tivesse travada, mano. Sei lá, estranho isso, hein? Mas comenta aí o que vocês acharam. E façam esse desafio também. 4 por 2. Com a carga mais pesada do jogo, mano. É isso. Deixa like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. E se quiser mais vídeos desse jogo, basta comentar. Aguardo vocês no próximo episódio. Tamo junto. E falou! Tchau, tchau, tchau.